Respeito DJ Vitor Lima naquele pique, tá? Vou lançar do bordo, faz subir fumaça Vou serrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, alçar da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tara 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 Dente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no passo Eu só quero ir porque é criminoso Você sabe que eu gosto, não é perigoso Jogar pra tropa dos cara de tara 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 Dente alongado, cordão no pescoço Fogo na camisa, dinheiro no passo Eu só quero ir porque é criminoso Você sabe que eu gosto, não é perigoso Novinha, brota, querido Vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão 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 Senta pra bandidão Vou lançar do bordo Faz subir fumaça Vou sarrar na peça Igual que camufada Vou descer na peça Alço da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tara 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 Dente alongado Dente alongado Cordão no pescoço Fogo na camisa Dinheiro não faço Eu só quero ir porque é criminoso Você sabe que eu gosto, não é perigoso Novinha, brota, querido Vai ver o que é bom Senta pra bandidão Desce pra bandidão 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 Meu marino, vitamina Gostoso, hein RICC10, Honoráudio Olendim na Bahia